Olá, queridos! A Pai de Cristo a todos! Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o professor Márcio, professor de Escola Bíblica, e nós publicamos aqui neste canal estudos bíblicos e também dinâmicas para edificação do povo de Deus, para que os alunos possam aprender de maneira mais clara aquilo que será aplicado nas lições bíblicas das escolas bíblicas dominicais. E nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 10 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema As Profecias Despertam e Trazem Esperança. Mas antes de nós entrarmos aqui propriamente na lição, nos nossos pontos, na nossa lição, eu quero convidar a você que chegou aqui agora para se inscrever no canal, curtir os nossos vídeos, comentar, deixar os seus comentários, que você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e vai mostrar para mais pessoas. Nesta lição, nós temos três pontos importantes, e a cada ponto nós apresentaremos para os irmãos uma dinâmica para que os irmãos possam aplicar aí nas suas salas de aula. O textuário vai dizer o seguinte, Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo ao Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Oh, que bênção, Senhor! As profecias são algo que Deus entrega para nós, para nos exortar, para nos corrigir, para nos animar. As profecias são uma bênção nos tempos atuais. E os profetas precisam entregar a mensagem de maneira fiel, de acordo com o Senhor, de acordo com o Senhor o falou para eles, sem ter nenhuma distorção. O primeiro ponto desta lição vai dizer o seguinte, os profetas maiores. E aqui a primeira dinâmica que eu quero apresentar para os irmãos está relacionada ao primeiro subtópico, onde eu vou pegar aqui como base os profetas e a profecia. A palavra grega, propétis, significa proclamador e intérprete da revelação divina. Ou seja, o profeta que recebe a mensagem do Senhor, ele é um proclamador da mensagem divina. Ou seja, uma mensagem que ele tem que entregar com fidelidade, de acordo com o Senhor falou, de acordo com o Senhor disse. E para este primeiro ponto, eu tenho uma dinâmica muito importante para os irmãos. Os irmãos podem até apresentarem nas suas salas de aula, que eu tenho certeza que os irmãos vão entender aqui a respeito deste primeiro ponto. O que o profeta, qual é a função do profeta, ou qual é o objetivo do profeta? O profeta é anunciar a mensagem verdadeira, a mensagem fidedigna. De acordo com o como o Senhor falou, o profeta tem que falar. Não deve ter medo de represálias, não deve ter medo de sofrer. Ele tem que entregar a mensagem do Senhor. Então os irmãos vão fazer o seguinte, o professor que está na sala de aula vai fazer o seguinte, vai chamar dez alunos para se colocar em frente da sala de aula, e vão colocar um do lado do outro. E o professor vai dizer a seguinte mensagem, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, e em breve Jesus vai levar ao céu. Vai falar para o primeiro aluno que estiver na frente do professor, no ouvido dele, vai falar baixinho no ouvido dele. O primeiro aluno vai passar a mesma mensagem para o segundo aluno, o segundo aluno vai falar a mesma mensagem para o terceiro aluno, tudo isto falando baixo no ouvido do aluno, sem a classe ouvir o que está sendo dito. Aí o terceiro passa para o quarto, o quarto passa para o quinto, o quinto passa para o sexto, o sexto passa para o sétimo, o sétimo para o oitavo, o oitavo para o nono, e quando chegar no décimo aluno, o aluno vai falar a mensagem que foi dita, que ele recebeu, e ele vai dizer para a classe a mensagem que ele falou. O professor vai representar Deus, o último aluno, no aluno número 10, ele vai representar o profeta, o profeta que recebeu a mensagem do Senhor. E qual é a função do profeta? Entregar a mensagem fiel, de acordo com o como o Senhor falou. Então, o professor vai dizer para os alunos sentarem, e aí ele vai explicar que, quando isso acontecer, e se o aluno entregar a mensagem, o aluno representado pelo profeta, falar a mensagem de acordo com o que o professor falou, o professor procura não colocar uma frase muito extensa, para que os alunos possam cumprir essa missão, e eles possam ficar motivados, e entender o que é a pessoa ser um profeta do Senhor, nestes últimos tempos. E quando o último aluno receber falar, e ele conseguir falar a mensagem completa, o professor vai dizer que, um profeta do Senhor, ele anuncia com fidelidade, de acordo com o como o Senhor fala, a mensagem, e ele tem que ser um proclamador fiel, da mensagem divina. Ele vai dizer que ele representa Deus, passou a mensagem, para o profeta, e o profeta conseguiu proclamar a mensagem com fidelidade. Se porventura, o último aluno errar na mensagem, você vai explicar também que existem os falsos profetas, que não entenderam a mensagem, ou que na metade, no meio do percurso, a mensagem se perdeu, e ele soberbamente falou, de acordo com o que ele achou, que poderia ser a mensagem do Senhor. Os irmãos podem fazer essa aplicação, que existem os verdadeiros profetas, e os falsos profetas, que anunciam as falsas profecias, ou as verdadeiras profecias. O ponto número dois dessa lição, ele vai tratar sobre os profetas menores. E o texto que eu quero pegar aqui, para os irmãos, é exatamente sobre o segundo ponto, os profetas menores. No primeiro ponto, nós tratamos sobre o profeta maior, e no segundo ponto, nós iremos tratar sobre os profetas menores. Por que essa expressão, profeta maior e profeta menor, de acordo com a nossa lição? Profeta maior, que eu vou explicar aqui para os irmãos, e nós vamos aqui aplicar mais uma dinâmica, aqui neste ponto. Profeta maior significa aqueles que escreveram, que têm mais escritos nas Sagradas Escrituras. É os livros maiores, aqueles profetas que, no texto sagrado, têm mais escritos. Ou seja, eles profetizaram mais vezes, e a história contada desses profetas está registrada nas Sagradas Escrituras. Eles são maiores, porque os escritos deles são mais. E profetas menores, porque os escritos deles são menores. Não significa dizer que um é mais importante que o outro, e nem significa dizer que o profeta menor é menos importante do que o profeta maior. não, é apenas relacionado aos escritos, que são uns a escreveram mais, e outros a escreveram menos. E sobre esta dinâmica, os irmãos vão fazer o seguinte, vão pegar um papel, aberto assim, certo? E vão escrever no papel mensagem, escrita, profetas. E aí os irmãos vão dobrar o papel no meio, vão colocar um livro, eu vou até esconder aqui, vai colocar um livro, atrás, em cima da mensagem, em cima do papel, em cima de uma cadeira, de uma mesa, vocês vão fazer isso, e vão pedir para um dos alunos soprar o papel, soprar o papel, para ver se o papel vai sair do lugar. Os alunos, um dos alunos, um voluntário vai levantar e vai soprar o papel, vai ver que o papel vai só balançar e não vai sair do lugar. Certo? Não vai sair do lugar. Aí você tira o papel da frente dos alunos, tira o livro que está embaixo, que está sustentando, que está apoiando aquele papel, e coloca outro livro, outro livro em cima do papel, e pede para os alunos, outro aluno, fazer a mesma coisa. Com o papel dobrado, vai pedir para ele soprar, para ver se o papel vai voar, ou se vai sair de cima da mesa, ou da cadeira, vai cair no chão, alguma coisa assim. Os alunos vão soprar, o aluno vai soprar, e vai ver que também o papel só balança e não sai do lugar. O que esta dinâmica representa? Você vai dizer que cada um do aluno que soprou a palavra, a palavra de Deus, que significa o papel, que simboliza o papel, a mensagem de Deus, que simboliza, escrita, que simboliza o papel, ela estava apoiada sobre um profeta, um profeta, um profeta deu a mensagem, falou a mensagem. Esse profeta, é um profeta menor, ou seja, que ele escreveu um conteúdo literário menor, nas Sagradas Escrituras. Mas, mesmo assim, o peso deste papel, sustentou, a palavra do Senhor, sustentou a mensagem escrita, porque a mensagem era uma mensagem divina, tinha um peso, que não deixou a mensagem se perder no tempo. E, não levou em consideração o outro livro, também que sustentou a mensagem, também o papel, que este livro é mais grosso, e este livro aqui, ele é mais fino, representado pelo profeta, que escreveu, mais, nas Sagradas Escrituras, e este livro mais fino, representa o profeta, que escreveu menos, nas Sagradas Escrituras. E, mesmo assim, a mensagem do Senhor, teve o mesmo peso, teve a mesma importância, foi uma mensagem, que era de Deus. E, todos os dois profetas, são importantes, para o Senhor, porque foram profetas, que foram usados, por Deus. Então, não importa, se um escreveu menos, ou outro escreveu mais. Mas, os dois são importantes, e tiveram o papel fundamental, na condução, da história de Israel, para salvar, ou advertir o povo, da sua rebeldia. Tá bom, meus queridos irmãos? O terceiro ponto, dessa lição, se você estiver gostando, das dinâmicas, deixe seu comentário, aí embaixo. Irmão Márcio, está uma benção, essa dinâmica, vou aplicar na minha sala de aula. Comente aí embaixo, curta os nossos vídeos, nos ajude, a publicar mais, estes vídeos, e fazer com que, mais pessoas conheçam, esse canal, e sejam também, abençoadas, por essas, tão preciosas, e ricas, lições, da Escola Bíblica Dominical. Tá bom? O terceiro ponto, vai tratar sobre, sobre, o livro, do Apocalipse. O texto básico, que eu quero pegar aqui, do escritor, né, do nosso querido pastor, pastor Douglas, né, que escreveu aqui, este livro, né, esta lição. O texto básico, que eu quero pegar, é o seguinte, a palavra Apocalipse, né, de acordo com o dicionário, ela significa, é, revelação especial de Deus, ao homem, em Jesus Cristo, né, a palavra Apocalipse, significa revelação, né, e o nosso autor, né, escritor da revista, colocou, revelação especial de Deus, ao homem, em Jesus Cristo. Então, como é que nós aplicaremos, esta terceira lista dinâmica? Os irmãos podem usar, o mesmo papel, né, que foi utilizado, na segunda dinâmica, e, dobrar ele sentido ao contrário, né, aqui tem o nome, mensagem escrita, profetas, né, você pode dobrar ele, no sentido contrário, de maneira em que, de maneira que, esta mensagem fica oculta, né, e você vai, fazer, essa, essa dinâmica, utilizando o mesmo papel, você vai, mostrar o papel, para os irmãos, e vai perguntar, para os irmãos, se eles estão, eles estão vendo, né, a mensagem, que está atrás do papel, os irmãos, com certeza, vai saber qual é a mensagem, porque você fez a primeira, a segunda dinâmica, com o mesmo papel, ou você pode também, utilizar o papel, escrever outra mensagem, se quiser, aí os irmãos vão dizer, não, você está vendo a mensagem, que está atrás deste papel, do outro lado, deste papel, aí os irmãos vão olhar, e vão dizer que não, não está vendo a mensagem, tá, e aí você vai dizer, não, essa mensagem, não está revelada, não está revelada, né, e aí, você vai dizer, para os irmãos, como é que eu posso fazer, para que esta mensagem, possa ser revelada, né, os irmãos vão pensar um pouco, né, uns vão, vão sugerir alguma coisa, e outros, mas você já vai ter a resposta, a resposta, dessa dinâmica, é a luz, o que que representa a luz, a luz, que ilumia, é a própria palavra de Deus, o Espírito Santo, ilumina nosso ser, né, para interpretar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos ensina, ela é a lâmpada, para os nossos, para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, né, a palavra do Senhor, ela é que nos guia, ela é que nos direciona, ela é que nos capacita, ela é representada o que? Pela luz, segundo, o salmista escreve, no Salmo 119, então, os irmãos vão apresentar, vão mostrar o papel, os irmãos, os que estiverem sentados, os alunos, vão entender, não vão conseguir saber, o que está escrito atrás, e aí você vai pegar, um celular, que tem a luz, né, você pode usar o seu celular, ou outro celular, essa dinâmica, também já, apliquei ela também, na classe de juvenis, se você quiser assistir, também, os nossos vídeos, da classe de juvenis, estarão também disponíveis, aqui, nas nossas playlists, tá bom? E aí você vai ligar, a luz do celular, e vai, fazer isso aqui, ó, você vai colocar, a luz atrás, atrás, do papel, e vai mostrar, a luz, e com a luz, você vai pedir para os alunos, lerem o que está escrito, atrás do papel, em primeiro momento, eles não vão saber, porque, não tem luz, né, e aí, quando você colocar a luz, atrás, eles vão conseguir identificar, o que está escrito, e vão ler, né, o que está escrito, e vão entender, aí você vai explicar, a luz representa a palavra, de Deus, né, a luz representa, a palavra, o Espírito Santo, também, que nos ilumina, né, para entender, a palavra de Deus, que é o autor, das Sagradas Escrituras, né, é o próprio Deus, o Espírito Santo, você vai explicar, para ele, e sem o Espírito Santo, através, desse terceiro ponto, né, do livro de Apocalipse, que é, significa, revelação, nós não conseguiríamos, entender a mensagem, que estava escrita, sem o Espírito Santo, que é o nosso principal intérprete, né, e aí, que nos revela, os segredos ocultos, do que está escrito, na palavra, nós não conseguiríamos, entender, a palavra do Senhor, tá bom, rápidas dinâmicas, meus irmãos, que eu passei aqui, para vocês, né, dinâmicas pequenas, rápidas, e de fácil, o aprendizado, para que os alunos, possam entender, sair aprendendo, sair com, sair com a sua, com a mente aberta, dizendo, meu Deus, eu aprendi na Escola Bíblica, Dominical hoje, né, e eu tenho certeza, que com essas, ricas, e rápidas dinâmicas, né, os alunos sairão, com mais, disposição, para aplicar, aquilo que eles têm aprendido, nas escolas bíblicas, Dominicais, tá bom, se você gostou, curta os nossos vídeos, compartilhe, deixe seus comentários, né, e ajude-nos, a alcançar mais vidas, através deste ensino, tão precioso, que transforma vidas, que é, o ensino da palavra, do Senhor, tá bom, fiquem todos na paz, e até a próxima aula, querendo Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.